Comentário Bíblico, Matthew Henry, Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 4. Deus renova a sua promessa a Abraão, que vai para Hebron. Versículos 1 a 4. Abraão era um homem muito rico e tornara-se muito pesado. Este é o termo em hebraico. Para designar as riquezas, pois são uma carga. E aqueles que são ricos somente carregam-se com um barro espesso. Existe uma carga de cuidado ao obter-se riquezas, o medo de perdê-las, a tentação de utilizá-las, a culpa por abusar delas, a tristeza por desperdiçá-las e um peso pela prestação de contas que, por último, deve ser dada por causa das riquezas. Contudo, Deus em sua providência às vezes torna ricos os homens bons e... Deste modo, a bênção do Senhor fez de Abraão um homem rico sem acrescentar-lhe dores. Provérbios 10, versículo 22. Mesmo sendo difícil que um rico entre no céu. Em alguns casos, isto pode acontecer. Marcos 10, versículo 23, versículo 24. A prosperidade exterior, se for bem administrada, torna-se um ornamento da piedade, uma oportunidade para se fazer ainda mais o bem? Abraão partiu para Betel. O seu altar não estava de acordo para que pudesse oferecer sacrifícios, porém, invocou o nome do Senhor. É mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar, do que um homem ou uma mulher de Deus sem orar. Versículo 5 a 9. As riquezas não somente dão lugar à discórdia, como também são aquilo pelo que mais se luta. Elas podem ainda suscitar um espírito contencioso, fazendo com que as pessoas se insobrebeçam e tornem-se cobiçosas. Meus e teus são os grandes produtores de ira no mundo. A pobreza e o trabalho, as carências e a ociosidade, não foram capazes de separar Abraão e Ló, mas as riquezas sim. Os maus servos têm feito, por várias vezes, muito mal às famílias e aos vizinhos, por causa de seu orgulho e paixão, mentindo, caluniando, suscitando intrigas. Aqueles que assim procedem são os agentes do diabo. E os piores inimigos de seus senhores, o que piorou ainda mais a peleja foi que os cananeus e os ferizeus eram moradores da terra, os perizeus. O que piorou ainda mais a peleja foi que os cananeus e os ferizeus eram moradores da terra. A peleja entre pessoas que professam religião são a reprovação desta e da ocasião a que os inimigos do Senhor blasfêmem. Lendo novamente aqui. Aqueles que assim procedem são os agentes do diabo e os piores inimigos de seus senhores. Os maus servos têm feito, por várias vezes, muito mal às famílias e aos vizinhos, por causa de seu orgulho e paixão, mentindo, caluniando e suscitando intrigas. Aqueles que assim procedem são os agentes do diabo e os piores inimigos de seus senhores. O que piorou ainda mais a peleja foi que os cananeus e os perizeus eram moradores da terra. As pelejas entre pessoas que professam religião são a reprovação desta e dão ocasião a que os inimigos do Senhor blasfêmem. O melhor é conservar a paz e que esta não seja corrompida. Porém, outra coisa ainda melhor é que, se apresentarem diferenças, o fogo que está no início deve ser sufocado com toda a pressa. O intento de apaziguar esta discórdia foi realizado por Abraão, apesar de ser o homem mais idoso na questão. Ele demonstrou ter sido possuidor de um espírito sereno, que comandava as suas paixões e que sabia como acalmar a ira através de uma resposta branda. Os que mantêm a paz nunca devem retribuir mal com mal. Abraão, de espírito condescendente, esteve até mesmo disposto a implorar ao seu rival que lhe era inferior para estar em paz. O povo de Deus deve estar a favor da paz, seja o que for que os demais apoiem. O rogo de Abraão pela paz foi muito poderoso. Que os povos da terra contendam por ninharias, porém não caiamos nesses erros. Nós que conhecemos coisas melhores e que esperamos por um país melhor. Os que professam a fé devem ter um supremo cuidado para evitar contendas. Muitos dizem que estão a favor da paz, contudo, nada fazem por ela. Abraão não foi assim. Quando Deus condescende a rogar-nos que nos reconciliemos, assim façamos o mesmo uns aos outros. Ainda que Deus tivesse prometido a Abraão dar esta terra à sua semente, contudo, o patriarca ofereceu uma parte igual, ou melhor, a ló, que não tinha um direito igual ao seu e ele. Sob a proteção da promessa divina, não atuaria com dureza para com seu parente. Estar disposto a renunciar em benefício da paz é um sentimento nobre. Versículo 10 a 13 Após Abraão oferecer o direito de escolher a ló, este aceitou-o de imediato? A paixão e o egoísmo. E o egoísmo tornam os homens mal educados. Ló contemplou a bondade da terra. Portanto, não teve dúvidas de que, certamente, floresceria em um solo tão fértil. Porém, qual foi o seu fruto? Os que, ao escolher os seus relacionamentos, chamadas habitações ou estabelecimentos, são guiados e governados pela luxúria da carne, pela concupiscência dos olhos e pelo orgulho da vida. Não podem esperar nem a presença e nem a benção de Deus. É comum desiludir em si, até mesmo em relação àqueles em que principalmente se espelham. Este princípio deve dirigir todas as nossas opções. Que o ótimo para nós seja aquilo que é bom para nossa alma. Ló considerou pouco a maldade dos habitantes do lugar que escolheram. Os homens de Sodoma eram pecadores ousados e impúdicos. Impúdicos. Eis que esta foi a maldade de Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Ezequiel 16, 49. Deus permite, às vezes, que grandes pecadores possuam bens em grande abundância? Com frequência tem sido uma sorte vexatória de homens bons viver entre vizinhos maus. E isto deve ser ainda mais doloroso se, assim como o Ló, esta situação tiver sido acarretada por uma má escolha feita por eles mesmos. Os que estão melhor preparados para as visitas da graça divina são aqueles cujos espíritos estão calmos e não alterados pela paixão. Quando as nossas relações se tornam distantes, podemos estar certos de que Deus não se distancia de nós. Observe também as promessas com que Deus agora enriqueceu Abraão. Ele lhe assegurou duas coisas, uma boa terra e uma numerosa prole para desfrutá-la. As perspectivas vistas pela fé são mais ricas e belas do que aquelas que vemos ao nosso redor. Deus fez com que Abraão caminhasse pela terra, não para que pensasse em estabelecer-se nela, mas para permanecer sempre sem estalar-se e para que caminhasse por ela, visando chegar a um acaná ainda melhor. Ele edificou um altar como uma oferta de gratidão a Deus. Quando Deus nos satisfaz com promessas bondosas, espera que lhe obedeçamos com nossos humildes louvores. Nas ocasiões e dificuldades externas, é muito importante que o verdadeiro crente medite na herança gloriosa que o Senhor tem reservado para ele no final. Se Deus quiser amanhã, capítulo 14 de Gênesis, comentário bíblico de Matthew A.